Música Boa noite, Airbus da TAM sofre pane durante o voo e retorna ao aeroporto de Rio Branco. O avião estava a 40 minutos de voo com destino a Brasília, quando o passageiro sentiram cheiro de queimado e o comandante da aeronave decidiu retornar. Muita confusão e indignação. Na tarde desta quarta-feira, o saguão do aeroporto de Rio Branco encontrava-se lotado de passageiros insatisfeitos. O voo JJ3575 da TAM decolou e depois de uma pane no computador de bordo, precisou retornar a Rio Branco. Com 40 minutos de voo já, os passageiros começaram a sentir cheiro de queimado e avisaram a equipe de bordo, que constatou problemas no computador de bordo. Os passageiros ficaram apreensivos com declarações de uma das aeromoças. Um forte cheiro de queimado, realmente de fiação queimada, começou a circular dentro da aeronave pelo sistema provavelmente de ar-condicionado. Houve uma certa apreensão e tudo, mas de qualquer forma o pouso foi seguro, foi tranquilo e agora só os transtornos que ficam para quem não conseguiu viajar, tinha outros compromissos. Somente os passageiros que ocupavam as últimas poltronas incomodaram-se com o odor. Aqueles que ocupavam as primeiras cadeiras declararam não terem sentido nada. Segundo algumas pessoas, sentiram o cheiro de queimado, etc e tal. Eu particularmente não senti, mas alguns passageiros sentiram o cheiro de queimado e depois o zum 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 lá de dentro é que estava queimando alguma coisa e tal. Mas eu particularmente não posso afirmar isso porque eu não senti. Música 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 Música